Música Falando sobre esse assunto, neste domingo, manifestações estão previstas para acontecer em todo o país. Em Porto Alegre, o grupo se reúne no Parque Moinhos de Vento, o famoso Parcão, em um protesto em defesa do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sobre esse assunto, a gente conversa com o coordenador do Movimento Brasil Livre, Rafa Bandeira, e o diretor da CUT, Jubilei Barcelo, que está aqui com a gente, ambos estão aqui com a gente, para iniciar esse debate. Sejam bem-vindos. Prazer é meu. Eu começo fazendo a pergunta, a Brigada Militar vai reforçar o patrulhamento, né? Quantas pessoas vocês estão esperando, Rafael? Olha, tivemos uma reunião com os órgãos de segurança, IPTC, Brigada Militar e tal, isso foi ontem, de 30 a 40 mil pessoas. Essa é a expectativa nossa do movimento e também desses órgãos de segurança. Antes de passar a palavra para o Jubilei, por que vocês defendem o impeachment da presidente Dilma? E seria a solução, neste momento, ou, por exemplo, a possível entrada do vice, assumindo o lugar da presidente, o vice Michel Temer, seria também a solução? O que vocês pensam a respeito? Para começar, eu acho uma coisa meio estranha, o que está acontecendo em relação ao vice. O PT simplesmente parou de acreditar no seu próprio vice. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Até porque, como fizeram uma chapa oficializada, tendo o Michel Temer como vice a campanha toda, indo para palanques juntos, e agora o PT simplesmente abandonou o seu vice. Sim, acreditamos que o impeachment seja a melhor solução para o país. É isso. Júbal Leigh, eu queria fazer a próxima pergunta para o Júbal Leigh, porque nesse exato momento, em São Paulo, no centro da capital, está acontecendo uma manifestação, uma ação com sindicatos e também com a CUT. Eu queria saber de vocês, vocês defendem a presidente, mas vocês defendem também a política econômica que é feita? Não, primeiro que não é só em São Paulo que acontece no dia de hoje, no Brasil todo. Rio de Janeiro, Aracajú. Isso, tem no Brasil inteiro, estou recebendo notícias aí de uma grande mobilização, em São Paulo tem mais de 50 mil pessoas. São Paulo é o maior nesse momento. Isso, Avenida Paulista, mas muito grande, em Recife, em Salvador, Belo Horizonte, também milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade saem da rua para defender a democracia, defender a Petrobras, porque todos esses ataques à nossa estatal brasileira têm interesses por trás, na verdade, que é a privatização dessa empresa, principalmente a partir da descoberta do pré-sal, que pode significar um desenvolvimento econômico, com independência, com avanços na saúde e na educação do povo brasileiro. Então, na verdade, a CUT e os movimentos sociais foram às ruas na defesa da Petrobras, da democracia e da reforma política, porque se queremos resolver o problema da corrupção, que não está apenas na política, vamos fazer uma reforma do processo eleitoral brasileiro, terminar com o financiamento das empresas, que é onde inicia o processo de corrupção. Infelizmente, o movimento hoje, que respeitamos nós, lutadores, que nos construímos nas ruas, lutando por democracia nesse país, evidentemente respeitamos qualquer tipo de manifestação. Mas pedir o impeachment hoje da presidente Dilma é um golpe à democracia brasileira. O próprio procurador-geral da República, um ministro superior do STJ, diz que a presidente não tem nenhum envolvimento, aí se vai às ruas pedir o impeachment da presidente Dilma. Na verdade, é um movimento de uma elite intolerante com um partido político, que com 12 anos de poder não abandonou os pobres, e isso tem incomodado muita gente. Então, nós vamos às ruas para mostrar que nós vamos resistir e defender as conquistas que a classe trabalhadora vem acumulando nos últimos 10, 12 anos, e não hesitaremos em fazer as nossas mobilizações também para defender os nossos interesses enquanto classe trabalhadora desse país. A resposta agora do Rafael é um movimento de elite. Eu acho interessante essa concepção que a esquerda quer impor a todos nós, a todos os brasileiros. A esquerda chama de movimentos sociais apenas os movimentos alinhados com o partido dos trabalhadores. O que vai acontecer domingo não é um movimento social, é outra coisa, eu não sei o que é. No momento em que se estabelece uma democracia, a base da democracia é o respeito e o reconhecimento das diversas correntes filosóficas e políticas. Chamar isso de golpe é um tanto leviano. Porque até vamos voltar um pouquinho no tempo. Não foi por isso que a gente derrubou uma ditadura militar. Não foi para isso que a gente fez isso. Não foi para isso que a gente foi para a rua e pediu fora Collor. Fora FHC também, a esquerda foi para a rua pedir. Agora é golpe. Por que isso? Por que essa necessidade marxista da esquerda nacional dos ditos movimentos sociais MST, UNI, CUT, etc., Via Campesina todos esses movimentos sociais são braços organizados do atual governo brasileiro. A sociedade descobriu isso. E está difícil de manter esse discurso. A prova disso é que o movimento da CUT em Porto Alegre, MST, teve 2.500 pessoas. Então eu acho que esse discurso da esquerda já não está colando mais. O marxismo cultural é isso. É dividir o Brasil em nós e eles. Ricos e pobres. Gays, héteros. Brancos e pretos. E o Brasil é um crime que está se fazendo com esse país. Eu estou aqui por isso. O Brasil é uma coisa muito grande para ser dividida pela esquerda brasileira. Me desculpe. Olha, eu antes gostaria de evidentemente contestar porque a história da CUT, do MST e dos movimentos sociais são movimentos que sempre foram às ruas assumindo as suas pautas, assumindo as suas propostas e tem uma luta histórica inclusive pela democracia nesse país. estranho até de alguém que defende o impeachment dizer que se colocou na luta pela democratização desse país lá no começo da década de 80. Porque todos que defendem o impeachment hoje, e eu não vejo nenhuma figura, nenhum intelectual brasileiro, acho que o único é o Bolsonaro, talvez o mais famoso. O restante é um movimento que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe qual é a sua pauta, o que ele propõe para a sociedade brasileira. Porque se é o tema da corrupção, por que isso ataca o PT? Por que não fala aqui, por exemplo, do escândalo na Suíça, que tem 8.500 brasileiros lavando dinheiro na conta do HSBC? Isso não se pede investigação. Por que não são contra as empresas botarem bilhões de reais nos candidatos e depois cobrarem, depois das eleições? Por que não se fala da Alston? Por que não se fala do escândalo no metrô de São Paulo? Não. É tudo uma intolerância contra um partido político que vem atacando os interesses da elite desse país. E não é por nada que este movimento, o movimento do Brasil Livre, é financiado, sim, por grandes empresários como dois sócios da Unbev, que financiam. Então, portanto, infelizmente, às vezes, nem tem compreensão do interesse que estão defendendo. Agora, estão indo à rua, sim, tentando um golpe, porque eu aceito, evidentemente, que tenha posições contrárias às minhas. Agora, acabamos de ter um processo eleitoral nesse país. Não fechamos o terceiro mês de governo do segundo mandato da Dilma. Portanto, democracia é só quando o meu candidato ganha? Não pode. Vamos aguardar os quatro anos e venho para a disputa novamente. Agora, perderam a eleição. A Dilma representa 54 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram e reelegeram este projeto. Portanto, para mim, é golpe, sim, não aceitar a democracia e a vontade majoritária do povo brasileiro. Agora, essa questão da ditadura, não há sede sociais, a gente está recebendo áudios, até te veio ontem, de major, de uma teoria de conspiração. A gente não consegue também definir se é ou não major, mas ele se identifica como alguém do exército. São boatos que se esparam sobre uma intervenção militar. Nesse momento, vocês acham que isso é um desserviço? É o desserviço. Sem dúvida nenhuma. É uma campanha completamente nova. É um novo movimento social com novos instrumentos, porque, historicamente, nunca nós nos mobilizamos e lutamos. e olha que tivemos dificuldades, principalmente na década de 90, nos governos do Fernando Henrique, onde os movimentos sociais eram criminalizados. Nós tínhamos grandes dificuldades e nunca usamos a tática da mentira, de assustar a população. Infelizmente, isso é uma novidade nesse movimento golpista de tentar o impeachment e não aceitar o resultado da vontade da maioria do povo brasileiro. Vou fazer uma pergunta para os dois. dentro dos movimentos, teríamos dissidentes e ideias diferentes. Por exemplo, neste movimento que pede o impeachment, temos algumas pessoas que se identificam favoráveis à volta da ditadura, ou pelo menos se alinham nessa perspectiva. E no movimento contrário, no movimento de defesa, por exemplo, da presidente Dilma, não podemos ter também uma soma a este movimento de direita, identificado de direita, pessoas que se desiludiram, esses 54 milhões que se desiludiram nesse início de governo e que acabaram, não digo trocando de lado, mas insatisfeitos com a política econômica inicial da presidente Dilma. Vamos começar com o lado da direita, depois vamos para a esquerda para identificar essas distorções no movimento. Ok, legal. É interessante essa pergunta. Eu acho muito importante. O meu oponente aqui, ele faz questão de salientar que isso é um movimento de elite. Bom, 49 milhões de ricos no Brasil, que foram os eleitores que votaram no candidato Aécio Neves. Não estou defendendo Aécio Neves. Eu estou só querendo perguntar para o meu camarada aqui o que ele me diz a respeito disso. A elite brasileira então agora virou 49 milhões de pessoas? Sem dúvida que a elite sempre manipulou a maioria do povo brasileiro. e como ela tem na sua mão os grandes meios de comunicação, tanto é que o Rafael aqui repete o número de pessoas ontem que certamente ele viu na Rede Globo. Porque não é isso. Eu estava lá na manifestação e tinha em torno de 8 mil pessoas. E a RBS fez questão, inclusive, de mostrar nos momentos esvaziados. Não mostrou a caminhada. Basta olhar nas redes sociais as fotografias. E o apóstico o Jornal Nacional hoje não vai afirmar que tinha 50 mil pessoas no domingo. Então é evidente que tem uma elite manipulando uma maioria do povo brasileiro. Agora eu gostaria de dizer que eu não acredito que há dos 54 milhões de brasileiros não tem nada que possa ferir isso. Que é uma desilusão. Nós, trabalhadores, não fomos às ruas apenas para defender o governo. Nós queremos avanço, queremos mudança na política econômica. Não aceitamos este ajuste fiscal que é a proposta que o Aécio Neve tinha. que na verdade atendeu os interesses do mercado financeiro. No nosso entendimento nós queremos a revogação da medida provisória 664, 665. Achamos que tem que ser aberto um processo de debate com a classe trabalhadora porque também não queremos que tenha fraude no seguro-desemprego ou na pensão de morte porque isso tudo entra na conta evidentemente da Previdência e da classe trabalhadora. Então nós queremos avanço e não queremos uma política econômica. Agora compreendemos sim um governo em disputa onde o mercado muitas vezes pressiona e consegue como foi a campanha o ano passado de que a inflação estava sob controle e o governo se rendeu aos rentistas aumentando a taxa de juros. Mas em nenhum momento nós tivemos a inflação descontrolada no nosso país. Só que é uma campanha diária através dos meios de comunicação de massa que acabam muitas vezes confundindo. Essa é a disputa que está colocada. E hoje há um apoio velado dos grandes meios de comunicação para essa manifestação de domingo no dia 15. A única coisa é que pela primeira vez os movimentos sociais desse país estão tendo um pouco de espaço que é certamente para domingo fazer uma grande cobertura a nível de Copa do Mundo como certamente a Globo fará para esta manifestação golpista do dia 15 de março. Deixa eu só voltar no Rafael porque ficou um pouco no ar a questão da ditadura. Como é que se essas pessoas ingressarem no movimento domingo como é que tu acha que elas podem ser recebidas que parece que a maioria não é a favor da ditadura. Existe uma minoria que tem essa mensagem. Boa, interessante. Então, eu reconheço que existem pessoas que pedem o intervencionismo militar a volta de... Enfim, o governo militar vamos falar assim. Eles dizem que não houve ditadura, ok, eu reconheço isso e tal, mas eu acho importante digamos a gente pensar que o Brasil é dos brasileiros. É nosso. De todos aqui, dos câmeras, todo mundo. O Brasil não tem dono. Ou melhor, não tinha dono. Há 12 anos o Brasil democraticamente elegeu um outro presidente que foi o Lula. O Fernando Henrique Cardoso passou a faixa para o Lula democraticamente. E esses 12 anos vêm nos mostrando que a tendência é que essa faixa não seja passada dessa forma. eu nunca eu não lembro eu tenho 40 anos eu não lembro de um clima tão ruim socialmente falando. Hoje as pessoas estão divididas no Brasil. Ele continua falando a respeito de um golpe de elite. Pois é, vamos falar da conta de luz? A gente pode falar da conta de luz? Podemos falar da conta de luz? do salário mínimo dos 30 milhões que saíram da pobreza quem deixa a elite indignada nesse país? Mas eu não estou... Quem administrou 500 anos o Brasil e não está suportando 12 anos de um governo que prioriza. Quem diz isso é Bressa Pereira ministro do Fernando Henrique não é petista quem diz isso é Luiz Fernando Velhíssimo é o BOF contigo está o Bolsonaro infelizmente. Bolsonaro? é o único que pede o impeachment publicamente é o único ninguém mais até o Gilmar Mendes acabaram de noticiar que o Gilmar Mendes não defende o impeachment ninguém defende o impeachment interessante eu conheço mais a esquerda do que ele conhece a direita ele só conhece o Bolsonaro bom é ter de assumir de direita isso já é alguma coisa positiva porque o MBL não se coloca assim pensa representar os trabalhadores também não representa representar a direita representa o empresariado o patronal desse país eu vou ouvir o Rafael para que ele possa concluir sobre esse aspecto da ditadura como eles serão recebidos o movimento é um movimento democrático eu acho que ele nem conhece um movimento liberal que não tem nada de antidemocrático liberalismo econômico ele não conhece porque ele faz questão de tentar taxar como direita reacionários golpistas elitistas ele se assume de direita e diz que eu estou achando ele só um pouquinho da onde que a direita é só um governo militar não claro que não chega até a ficar meio chato Fernando Henrique governou alguma visão de direita evidentemente mas fica até um pouco chato dizer isso sim mas evidentemente não estou dizendo que a direita é militar mas que se confunde a direita brinca de democracia quando seus interesses estão sendo levados adiante como tu acabou de dizer tu confessou quando disse que há 12 anos atrás foi eleito um governo que agora não estão conseguindo mais tirar pelo jeito da democracia quer dizer não aceita mal o Brasil é dos brasileiros mas a maioria não pode decidir o seu futuro quando começa a decidir contra os teus interesses chega de brincar de democracia é isso? claro que não vale até a ditadura militar tu aceita no teu movimento olha quem defenda a ditadura militar é isso? não aceita acabei de falar eu acho que tu está tentando ter diversidade agora deixa eu só ver se eu entendi então na questão da ditadura nosso movimento não pede a volta da ditadura mas se eles forem devidamente paramentados serão convidados a se retirar essa é a resposta que a gente queria bom lá pra gente entender o que é o que veio acontecendo no Brasil lá em 2013 deixa eu só finalizar só uma questão não deixa eu só conjugar uma coisa eu falei essa resposta que a gente queria não era o nosso desejo ouvir essa resposta a gente queria a resposta por favor o companheiro fala em relação a democracia historicamente a esquerda o socialismo ele se caracterizou pelo abafamento das oposições isso basta ler um pouco de história pra entender o que foi o estalinismo o leninismo o que está sendo a Venezuela de Maduro agora está botando na cadeia as pessoas que se identificam com uma outra linha de pensamento vamos falar de Cuba também que não existe oposição não existe a Coreia do Norte a gente pode falar também da Coreia do Norte se vocês quiserem é interessante pra ti falar isso eu vou criticar a Coreia do Norte como a China a China é capitalista vamos trazer vamos tirar um pouco do aspecto aí que está a questão eu peço só pra vocês tirarem um pouco do aspecto biológico o que ele defende aqui eu quero deixar muito claro o que ele defende aqui porque isso nós temos hoje quer dizer nós temos o Brasil desde janeiro entrou aí no rol dos países que exportam petróleo em 2006 descobrimos o pré-sal isso muda a geopolítica mundial há grandes interesses pegar os maiores exportadores de petróleo do mundo ou são aliados incondicional dos americanos ou estão sofrendo algum tipo de crise então não é por nada que o Brasil agora começa também todos esses interesses que estão por trás aí vem falar em democracia a culpa dos Estados Unidos ou vem falar em ditadura de esquerda quer dizer mas teríamos aqui inúmeras de direita o resultado dos governos de direita em ponto de vista da fome da miséria e estranho falar de Cuba porque falavam de Cuba até agora o Obama já mudou a sua visão voltou a negociar parece que aí o pessoal que a gente apelida de coxinha porque é isso porque fica defendendo o interesse de uma elite muitas vezes exterior isso aí saiu esses dias saiu na manchete de um jornal francês que a elite brasileira é uma das piores elites que existe no mundo porque ela é contra o seu povo contra o seu país ela vende a pátria ela faz o que tiver que fazer saiu aonde isso como fizeram na década de 90 quando entregaram o nosso país como entregaram a Vale do Rio Doce queriam entregar Petrobras ele devia defender Petrobras como já queria o Fernando Henrique o Lula em 2013 interrompeu essa entrega do patrimônio brasileiro eles acharam que ia ser por um curto espaço de tempo a Venezuela aqueles que tem a Venezuela são uma elite que sempre se locupletou com o petróleo 90% da população passava fome quando entrou um governo que quis dividir essa riqueza entre seu povo está lá em crise novamente sendo cercada pelos americanos e hoje é acusado de não ter democracia não é a eleição no voto não é mais democrático a Dilma tem ganho eleição ano passado não é mais democrático agora então portanto eu preciso fazer um intervalo é a turma do golpismo jubilei eu vou te pedir a gentileza de que a gente respeite o espaço do programa para que o debate possa evoluir então no grito a gente não vai conseguir nada nós queremos o debate nós precisamos promover o debate ele teve um grande tempo para concluir e falar e na hora do meu começa a cortar Rafael fez questionamentos que tu ignorou e eu peço que tu responda ele porque o debate é entre vocês e aqui eu peço que o espaço seja respeitado dos dois tem um espectador que diz isso exatamente eu vou fazer o seguinte nós vamos continuar o debate e todos terão seu espaço para expressar as suas opiniões peço também que a gente às vezes retire um pouco dessa questão ideológica que não pode refletir muitas coisas no Brasil mas vamos focar mais na realidade brasileira para a gente conversar sobre a nossa situação o debate está seguindo acredito eu de maneira proveitosa só quero organizar um pouco é característica do debate a gente também entende que faz parte bom vamos voltar a conversar com o coordenador do movimento Brasil Livre Rafa Bandeira e o diretor da CUT Juberley Bacelo sejam bem vindos novamente para o segundo bloco tivemos mais ou menos uma espécie de round cada um foi para o seu canto tomou a sua água voltamos a debater mas eu vou promover agora uma espécie de consenso vamos tentar o primeiro bloco foi bem caloroso a gente espera que o segundo também seja sim mas eu acho que um debate bacana promove algum tipo de consenso afinal de contas todos somos brasileiros e ponto eu sei qual é a pergunta que tu vai fazer eu quero só lembrar que em 2013 a gente teve as manifestações e essa pergunta eu ia fazer no primeiro bloco em 2013 nós tivemos as manifestações as pessoas foram para ruas apartidárias praticamente e os movimentos sindicais não estavam presentes um dos maiores pedidos era a copa e inicialmente não estavam presentes deixa eu fazer uma parte em relação a isso só um minutinho só um minutinho deixa eu concluir era a copa e depois e a corrupção 20 centavos e a corrupção e a passagem começa a passagem de ônibus aí tu engasta toda a pergunta tem a ver porque uma das pressões era sobre a reforma política vocês acham que agora seria o movimento seria o momento dos movimentos fazerem essa pressão o Jubilei citou antes a questão das empresas patrocinarem campanhas seria o momento então da gente iniciar esse processo de reforma política e tentar achar um consenso entre as duas partes sem dúvida eu não sei se vai ser consenso porque infelizmente aqueles que hoje pregam o golpe neste país aqueles que estão defendendo a grande mobilização aí do dia 15 tem suas representações no Congresso Nacional e se negam a fazer a reforma política nós dos movimentos sociais estamos engajados ano passado fizemos um plebiscito no país onde conseguimos colher mais de 5 milhões de votos numa grande mobilização para que se exigisse uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política neste país e isso não é ouvido pelo Congresso Nacional isso não é ouvido pelos partidos políticos hoje que estão mais preocupados em golpear e não aceitar o método democrático até porque eles são os grandes beneficiados deste sistema eleitoral eles com certeza conseguem muito mais apoios empresariais do que partidos de esquerda eu hoje até li uma frase de que a elite não condena o PT pelos seus defeitos porque eu não vim aqui defender o PT eu vim aqui como dirigente da CUT e o PT tem sem dúvida inúmeros defeitos e um deles foi entrar nesse jogo de buscar dinheiro e fazer a disputa na velha lógica do nosso sistema eleitoral agora não é por isso o ódio e a intolerância ao PT o ódio e a intolerância ao PT é justamente pelos seus acertos é de ter conseguido em 12 anos fazer o que antes não se conseguia quer dizer não se fala mais de fome nesse país que o homem se falava na década de 90 inclusive hoje eu vi um gráfico com algumas coincidências da nossa história recente brasileira que diz que quando o Getúlio praticamente forçaram o suicídio do Getúlio o golpe no João Goulart e agora essa crise que tenta se instituir nesse país tem uma característica em comum com esses três períodos o alto poder de compra do salário mínimo quer dizer nós lutávamos lá no começo do Fernando Henrique para que o salário mínimo chegasse a 100 dólares nós estamos hoje com bom o dólar aumentou mas nós estamos com um salário mínimo de quase 300 dólares com um salário mínimo que tem um dos maiores poderes de compra da história nossa da classe trabalhadora brasileira e é isso que incomoda não venha aqui me dizer que não nós temos que pedir impeachment porque o Brasil está dividido bom mas como assim nós temos que pedir impeachment porque o Brasil está dividido nós tivemos um processo eleitoral para isso tem uma regra eleitoral que diz que tem segundo turno quando um candidato não consegue no primeiro 50% mais um dos votos foi para o segundo turno e a Dilma ganhou com 54 milhões de votos quer dizer portanto você pode até defender as suas bandeiras ir para a rua vai lá defende a privatização da Petrobras vai lá e defenda que reduza o salário mínimo que acabe o Bolsa Família porque afinal de contas olha aí a minha empregada doméstica está fazendo muitas exigências quando tinha 30 milhões passando fome era muito mais fácil eu consegui uma empregada domesticada a corrupção é um dos temas que vocês eu preciso só que o Rafael fale por favor sem dúvida porque eu acho que se quiser acabar com a corrupção na política porque a corrupção é um problema cultural do povo brasileiro a corrupção não está só na política a corrupção está naquele que vai pelo acostamento aquele que na hora de fazer o imposto de renda mente aquele que não tira nota fiscal no seu comércio para sonegar imposto o problema da corrupção é maior mas na política na política nós só poderemos pensar no fim da corrupção acabando por exemplo com o financiamento privado porque a empresa não financia a campanha ela investe ela coloca dinheiro nos candidatos que estão ali com possibilidade de ganho para depois buscar esse dinheiro novamente isso é evidente sempre funcionou assim e infelizmente não se vê o movimento do dia 15 assinar embaixo com os movimentos sociais que hoje defende a reforma política nesse país perdão mas nós tivemos quatro minutos para o jubileio eu quero passar quatro minutos agora para o Rafael por favor pergunta sobre a reforma política bom em primeiro lugar eu acho importante também salientar que essa sanha de dizer que eu peço impeachment porque o país está dividido eu não falei isso o impeachment está sendo pedido porque nunca se roubou tanto nesse país os valores desviados da Petrobras superam todos os escândalos de um governo no mundo na história isso são dados estatísticos números não está se pedindo o impeachment porque o Brasil está dividido o Brasil está dividido por culpa de vocês o que está se pedindo o impeachment os motivos que estão se pedindo o impeachment pelos quais estamos pedindo o impeachment é que a corrupção chegou num ponto a moral do país acabou nunca se roubou tanto nós temos que reestatizar a Petrobras essa é a questão o impeachment está sendo pedido por isso seria leviano também dizer que a elite brasileira está contra a empregada doméstica que obteve alguns ganhos com muitos méritos dizer que a elite brasileira é contra isso esse discurso pronto da esquerda já não está colando mais por isso essa necessidade de levantar o tom no debate eu era de esquerda eu não sou mais os livros que ele leu eu li também os livros que eu leio ele nunca leu essa é a diferença deixa eu fazer uma pergunta aproveitar já que ainda temos tempo dentro desses quatro minutos falta alguma liderança da oposição por exemplo o Aécio Neves não participou de nenhuma manifestação e já disse que não vai participar nessa ele que seria o primeiro identificado nesse momento porque teve uma disputa eleitoral extremamente acirrada falta uma liderança da oposição que mostra a cara uma liderança política política sinceramente eu acho que que a posição do Aécio Neves casualmente falamos nele agora eu acho que está sendo uma posição prudente respeitosa com a democracia quem tem que fazer esse tipo de movimento são as pessoas os brasileiros seria um não oportunismo é isso? exato eu acho que seria um golpe até a palavra caberia se algumas que alguns políticos do Brasil encabeçassem esse movimento esse movimento é de brasileiros de donas de casa de pessoas estudantil agora eles preferem rotular dizer por exemplo que é uma elite burguesa de 49 milhões de pessoas então essas bravatas da esquerda já não estão colando mais as pessoas estão cansadas disso esse movimento do dia 15 também pede a reforma política? claro e se algum partido for algum partido direita centro enfim esquerda seja lá quem for aparecer com as bandeiras no dia 15 o movimento não aceita bandeiras de qualquer partido espelhado nas manifestações de 2013 exatamente que começaram pelos 20 centavos e se estenderam pelo Brasil inteiro por várias coisas e realmente faltou uma voz mais ativa que liderasse aquele movimento existe espaço hoje para se debater para se criar uma reforma política democrática obviamente e também é um consenso acho que das duas manifestações o combate à corrupção que está nos meus quatro minutos ainda agora já passamos para a próxima estão me passando aqui os tempos só uma colocação em relação ao que ele falou também ao financiamento de campanha a esquerda brasileira o PT e os movimentos sociais que o PT tem inverteu agora ele disse que o problema o que gerou a corrupção foi o financiamento de campanha não o corrupto é isso que ele disse sim ou seja coitadinhos eles roubaram porque existe financiamento privado de campanha mas como isso bom vamos fazer o seguinte deixa eu só infelizmente jubilei nós não temos tempo nós temos cinco minutos eu preciso das considerações finais não há mais tempo para a resposta de uma pergunta para a outra eu preciso eu vou perguntar para o diretor quanto tempo o diretor para cada um para as considerações ele virou oito minutos cinco minutos então dois e meio dois e meio estão o problema entrando aqui jubilei o nosso diretor está controlando o tempo pode me passar aqui o tempo de novo só ele falou eu não falei ainda às 18h51 pode passar o tempo foi da 19h51 a a 18h55 tá e o Rafael dos 55 aos 59 tá então nós temos agora um minuto para cada um fazerem as suas considerações finais e conclamarem para os seus movimentos e obviamente deixar a sua ideia final bom eu quero começar dizendo que afirmar que nunca se roubou tanto nesse país é uma grande mentira tá porque nunca se apurou tanta corrupção nesse país a lei que permitiu a delação premiada e a prisão de corruptores é uma lei promulgada em 2013 o Rafael deve estar lendo eu não quero ler os livros que ele está lendo atualmente com certeza não porque ele está cego em relação ao que acontece hoje se ele ainda defende algum interesse do povo brasileiro porque nunca se roubou tanto como nos anos 90 nas privatizações como a entrega da Vale ou de Furnas segundo que a preocupação dele com a roubalheira é seletiva só estoura na Dilma ele não está pedindo por exemplo o impeachment do Alckmin em São Paulo com os rolos do trem salão ele não está preocupado por exemplo em apurar quem é o dono da cocaína que foi pego no helicóptero lá do amigo do Aécio Neve ele não quer saber o que vai acontecer com o Aécio que construiu um aeroporto de 30 milhões de reais no sítio do tio dele quer dizer a preocupação com a corrupção é seletiva sabe por quê? porque ele representa aqui sim um movimento partidário está sendo financiado pelos partidos de direita que não aceitam o resultado das eleições porque nunca perderam tanto nesse país porque a renda está sendo dividida são milhões e milhões de brasileiros que saíram da fome e que hoje tem direito a um mínimo de vida digna é esse que o movimento dele não aceita aí vem falar em roubalheira eles são o que sempre roubaram ele representa o que sempre roubaram os sonhos do povo brasileiro de ter uma vida digna concluindo passamos agora para o Rafael por favor bom é visível o descontrole do jubileio aqui acho que quem está em casa está vendo é por favor gente eu preciso que o Rafael responda gente por favor é por favor bom eu gostaria de dizer para quem está em casa que esse movimento é um movimento de brasileiros é difícil dizer que a inflação não voltou é difícil dizer que hoje eu compro que a minha cesta básica diminuiu porque a inflação está aí na porta fica complicado sustentar essa tese junto as pessoas de baixa renda as pessoas estão sofrendo tendo o seu poder de compra diminuído diariamente eu gostaria de convocar quem está em casa que essa manifestação não tem ligação com nenhum partido político essa manifestação não tem ligação ideológica partidária como a CUT tem com o PT concluindo eu quero convidar todos a senhora o senhor que está em casa saia para a rua domingo saia para a rua se vista de verde e amarelo o Brasil é muito maior do que o PT muito bem muito bem Rafael obrigado eu quero agradecer os dois debatedores hoje obrigado Jubilei Bacelo diretor da CUT do Rio Grande do Sul e também o Rafa Bandeira coordenador do Movimento Brasil Livre peço desculpas se não tivemos tempo suficiente para a discussão mas convido sempre a voltar sejam sempre bem-vindos e muito obrigado pela exposição das suas ideias ok? muito obrigado sejam bem-vindos sempre muito obrigado sejam sempre bem-vindos